e fala viajante tudo bem com vocês seja muito bem-vindo ao canal ônibus e viagens antes de tudo quero agradecer a Deus por mais uma viagem e convidados a fazer mais um teste aqui comigo hoje eu tô aqui na Barra Funda aqui no estado de São Paulo e vamos juntos para o Rio de Janeiro com a empresa Lídia Turismo no seu serviço Cama Busch então fique aí comigo em poxa vinheta então viajante a parada a gente pega esse ônibus aqui da Búzio você tem que sair ali a terminal da Barra Funda você tem que sair do terminal vim descer as escadas e vem nesse sentido aqui a Avenida Mário de Andrade lá especifica número 563 que é esses terminais externos aqui e aqui você chegando você vai esperar o seu ônibus ele deve chegar por aqui o meu ainda não chegou já está em atraso inclusive são dez e vinte e cinco a partida dele tá prevista para dez e meia só que ele ainda nem chegou então estou te fazendo ele chegar e mostrar para vocês como que vai como que é o ônibus né serviço é lá tá como Cama Busch mas é um leito cama é da empresa Lídia Turismo mas empresa aí no trecho Rio São Paulo São Paulo Rio para vocês aí que gostam de curtir esse trecho que é o trecho mais concorrido no Brasil inclusive né se quando eu chegar vou mostrar para vocês os detalhes de poderes do ônibus da viagem e do jeito que você gosta de ver então até daqui a pouco E aí Então veja gente se aconteceu um problema aqui um ônibus que eu iria iria sair dez e meia são dez e cinquenta nada do ônibus e o que que aconteceu eles mandaram uma mensagem para o meu e-mail agora na hora que eu tô aqui para avisar que a viagem foi alterada para seis horas da noite você tem noção que você vim com o passageiro para cá esperar e na hora da viagem a empresa mandar uma mensagem falando que alterou o horário isso aí realmente é complicado não abuse ela tem muitos pontos positivos mas muitos pontos negativos em relação a isso primeiro que ela faz isso um passageiro sem avisar antes que o certo seria avisar o dia anterior e outra coisa eles não liberam um número que você possa falar diretamente para o atendente de maneira simples e fácil você tem que ficar procurando no aplicativo e causa e já era muito transtorno então infelizmente eu vou ter que cancelar essa passagem com abusa é e vou ter que gravar o vídeo com a outra empresa né tô indo agora para rodoviário do tietê vou ver com a empresa que vai disponível e aí você vem comigo aí nesse dilema aí com abuso aí depois eu falo para vocês o que que aconteceu né eu consegui cancelar a passagem consegui reclamar com abuso não é isso pessoal é daqui a então vejante estou aqui na rodoviária do tietê atualizando para vocês né é realmente eu e eu fui entrar em contato com abuso eles falaram que não foi só o horário que mudou mudou também o local de embarque ou seja eu tava no local de barco é errado é pelo que eu comprei né seria aquele local ali na barra na barra funda mas não dar o local para o shopping shopping alguma coisa madeira seja local totalmente do outro lado é da onde eu tava de qualquer forma mesmo se tivesse chegado no horário eu ia perder porque o ônibus foi para o outro lugar complicado isso porque a única coisa que eles fizeram foi mandar um e-mail uma hora antes do embarque só que convenhamos a gente compra uma passagem a gente tá com a passagem impressa já muitas pessoas já imprimem a passagem já tá com ela no celular ninguém vai ficar olhando o e-mail se eles tivessem que mandar uma mensagem é avisando que alterou o local ou o horário que fosse pelo whatsapp o whatsapp é um meio de comunicação que você tá ali toda hora vendo e você iria ver algum momento uma mensagem falando que alterou o local mas eles mandaram uma hora do embarque para o e-mail falando que alterou e eu já estava com a passagem no celular e pressa então não tinha como ver infelizmente e aí entre o contato com eles falaram que eu não queria poder fazer nada e eu no máximo colocar um voucher lá depois com o valor para poder fazer outra viagem eu falei que vou querer reembolso e se possível se tiver que chegar aos termos e até a justiça para ver isso porque essa não é a primeira vez que eu faço uma situação dessa tabuza já é acho que a segunda a terceira vez já que chega na hora de mundo local não avisam você manda mensagem e fica dessa forma mesmo só que dessa vez eu vou correr atrás e aí eu vim aqui para cá para a rodoviária aqui do Tietê e comprei a passagem pela Adamantina expressa da Mantina já tem vídeo aí no canal na época que eu viajando expressa da Mantina então foi assim que eles começaram a colocar o ônibus leite total deles aí o Black né e não foi viagem tão boa de modo geral porque o ônibus apesar de ser leite total ele não tinha água disponibilizando é ele estava com um problema lá ou não sei qual foi o problema que era na porta estava com um problema lá não sei se foi de amassado ou de alguma coisa que bateu o carro já era um pouco mais velho e a reclinação também não era tão boa e eu acho que não tinha wi-fi acho que foi isso enfim aí eu vou fazer a viagem de novo agora cada Mantina né aproveitar essa oportunidade para viajar cada Mantina de novo ver se o serviço com eles mudou porque eu fiz a rota Rio-São Paulo agora eu vou fazer a rota inversa com eles e saber se de fato o serviço mudou se agora já tem água se o ônibus está melhor e mostra tudo para vocês né do jeito que eu sempre mostra aí as imagens o ônibus por dentro aqui atrás tem o Flixbus aqui indo para Rio de Janeiro saiu da meio dia acho que a pior viagem que eu já fiz na minha vida fui com o Flixbus tem um vídeo aí no canal também o ônibus mais quente que eu já viajei e hoje está um dia bem quente espero que isso aí não seja o mesmo ônibus né e aí quem for nele realmente vai ser prejudicado então é isso pessoal vou esperar o ônibus chegar vou mostrar aí para vocês e fazer o embarque deixa a peça que você curta e comece a compartilhar com seus amigos e se inscreva no meu canal valeu até daqui a pouco então veja gente nosso carro tá chegando com atraso de meia hora era para ele tá saindo daqui de 12 e meia já foi uma hora mas esse é nosso carro São Paulo para o Rio de Janeiro via Barra Nossa então veja gente nosso carro acabou de chegar da da Martina meia hora de atraso né ele é o Scania 440 IB 8x2 Marco Polo Paradiso 1800DD no G7 leite total vou fazer as imagens dele aqui para vocês e entrar no veículo e mostrar como que é por dentro mas eu vou dar oportuna 35 leite individual, valeu? Então é isso, até daqui a pouco então veja gente, vou fazer o embarque agora no veículo e vou filmar aqui dentro para vocês o que eu fiz o carro mas a princípio carro bem novo né, pintura muito linda aí da da Martina um black aí, leite total banheiro do veículo banheiro aqui no padrão Marco Polo banheiro do veículo 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 confortável e tem um descarregador SB, água, então aqueles pontos negativos que ficaram da outra viagem e dessa vez a Darmantina cumpriu seus requisitos apesar de uma atrasa. A cor-se-nola está vigilando bem, vou subir lá para a parte superior. Opa, pessoal, essa aqui vai ser a minha poltrona, poltrona 35, vamos ver se ele também está com água que está abastecida, ou seja, ponto positivo aí para Darmantina, tomada 110 aqui, onde tem tomada 110, porta USB, água, o Wi-Fi também está funcionando, vou mostrar para vocês a rede. E poltrona leite, super confortável aí, seja para uma viagem no trecho do Rio São Paulo, São Paulo Rio está excelente, parabéns aí para Darmantina, realmente superou agora nessa parte Então, viajante, já estou aqui na minha poltrona, poltrona 35, a poltrona tem cortina individual, inclinação da poltrona aqui, vou reclamar para vocês. Muito boa, encosto para as pernas e os pés aí, porta USB, aqui, tudo funcionando. O motorista bem simpático aqui da Darmantina, ele me chamou para viajar uma parte da viagem lá embaixo, né, vou mostrar como é que vai ser a parte lá da cabine do motorista, um determinado trecho aí da viagem, então fica até o final para você ver, bem interessante viagens assim, eu acho que eu fiz uma viagem lá na Levare, o motorista me chamou para viajar embaixo lá com ele, um certo trecho eu viajei e filmei lá para vocês, então vai ser mais uma honra aí, não vou citar o nome do motorista, ele pediu para não citar o nome dele nem para aparecer, mas parabéns aí, pessoal da Darmantina aí, atendimento muito bom, muito bom, apesar do transtorno que teve do atraso, a gente sabe que tem empresas que atrasam, mas hoje foi um dia de sorte que eu já tive atraso no desabuse, aí comprei essa passagem, teve atraso de novo, mas fazer o que? importante que o ônibus já está saindo e acredito que não vai ter mais imprevisto se Deus quiser, agora a previsão de chegada no Rio só à noite, acredito que é a partir das 7 horas da noite, olha pessoal, é isso E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Fala pessoal, eu vou te falar aqui a pediu para fazer o embarque, se tem alguém para embarcar no ônibus, eu vou mostrar os carros aqui para vocês. Nós temos aqui o Real Expresso, que está indo para Goiânia, procedente do Rio de Janeiro, Adamantina, do Rio de Janeiro para Campo Grande, Mato Grosso. Música Temos aqui Cometa, de volta redonda para São Paulo, nosso carro aqui, o último Mix Lake Plus, que está indo para São José dos Campos, procedente do Rio. Música Expresso do Sul Temos o Cidade do Aço, 1001 e mais o Expresso do Sul ali, carro convencional, né? Então é isso. Fazer os takes aqui para vocês e até daqui a pouco. Música 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 Então viajante, acabei de descer aqui, aqui na cidade de Nova Iguaçu, o motorista ele vai prosseguir até a rodoviária Novo Rio, mas eu fico por aqui. É, se você já viajou com a Adamantina, comenta aqui nos comentários o que você achou da viagem. Eu particularmente achei que tudo o que aconteceu no antigo vídeo que eu fiz com a Adamantina, no Black deles, esse vídeo aqui se superou. Agradeço muito ao motorista, que foi super gente fina, disponibilizando o assento lá na frente, né? Pra viajar com ele, deu pra fazer ótimas filmagens aí, como vocês viram a descer da Serra das Araras, e gostei bastante do vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. E é isso pessoal, fiquem com Deus, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!